E agora a gente muda um pouquinho de esporte para falar de corrida para o asfalto. Florianópolis foi palco nesse fim de semana da primeira Maratona Internacional. O evento reuniu 12 mil atletas em uma manhã fria de muito sol na capital dos catarinenses. Os moradores da ilha ainda tentavam acordar na manhã gelada desse domingo, enquanto eles, às seis horas da manhã, finalizavam o alongamento para encarar mais uma corrida. Teve até chimarrão para espantar o frio. Mas é um friozinho gostoso, para quem gosta de correr, realmente é uma alegria, uma prova maravilhosa. Um dia, a gente foi premiado com um dia desse de sol e realmente é muito gostoso correr nesses dias. 12 mil pessoas trocaram o cobertor pela primeira Maratona Internacional de Florianópolis. Foram três distâncias, 7, 21 e 42 quilômetros. Eu gosto muito de correr. Nesse frio a gente levanta, animada e faz muito bem para a saúde. Outro estímulo para eles foi o Supervisual de Florianópolis, ainda mais num dia ensolarado como esse. Maravilhoso, né? Muito bom. Nossa, e ver o sol nascendo, que privilégio, né? Bem gostoso. Para quem encarou a Maratona de 42 quilômetros, a prova foi de pelo menos duas horas e meia. Aí, para quem ficou esperando só na torcida, deu até para colocar a leitura em dia. Sobrou tempo também para se inspirar na coragem de quem enfrentou a Maratona. É um pouco de preguiça, viu? Eu sou acomodada. Mas olha bem que a hora que eu vi o povo passando, deu uma vontadezinha gostosa de atrás. No fim mesmo, depois de cruzar a linha de chegada, além de ganhar mais um pontinho para a saúde, eles ganham também mais disposição para encarar a vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma